transformação humana. Será que a arte tem poder para transformar? A arte faz parte da cultura. Se tem algo que tem muito poder, sem dúvida nenhuma, é a cultura em todos os sentidos de cultura. TV, teatro, música, tem um poder gigantesco. Há quem diga que a mídia, e aí toda essa parte de entretenimento entra como mídia também, há quem diga que a mídia é um dos poderes. Nós temos o executivo, o legislativo, o judiciário, alguns vão dizer que a mídia é o quarto poder e o teatro, a música, o cinema, a novela, a tua série favorita, tudo entra aí também. Senhoras e senhores, pela primeira vez aqui no Dóis Milionárias, quero fazer uma peça com esse cara, ele que é do grupo Nada, Nada de Teatro, vamos dar as boas-vindas para Dio Dias, seja muito bem-vindo. Tudo bom, meu irmão? Opa, obrigado pelo convite, uma boa tarde para todo mundo que está assistindo nesse momento. Falando aí sobre esse tema importante que eu acredito que é sobre a cultura no país, que ela caminha desde que o mundo é mundo. É verdade. Você tem quantos anos, cara? Eu tenho apenas 44. 44 anos, está bem jovem. O Elias quer ter o fã, inclusive já te pediu um autógrafo hoje? Oi? Ô Elias, vem cá, só um minutinho. Traz a tua câmera aí, me empresta aqui que eu vou tirar uma foto sua ali com o Dias. Dio Dias quase caiu, hein? Muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá. Vou apertar aqui e faz uma foto. Pronto, vou fazer uma foto aqui. Eu que vou criar o autógrafo dele depois. Vamos lá aqui. Esse negócio de meter o olhinho aqui... Mais um pouquinho para a frente o dedo. Então, esse botãozão... Isso. Beleza, peraí. Peraí, 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 peraí. Deixa eu tirar mais um aqui, ó. Ô, que sensível. Ficou registrado. Aí é fã, hein? É, será? Dio, cara, você é daqui de Brasília mesmo? Eu sou gaúcho. Tenho 20 anos de Brasília, mas nascido em Porto Alegre, criado no Rio Grande do Sul, que passou aí por umas dificuldades nesses últimos meses. Verdade, cara. Você tem família lá ainda? Toda a minha família. E como é que tá o pessoal lá? Reconstruindo, né? Se é uma coisa que o brasileiro tem no seu DNA, eu acho que é a capacidade de se reconstruir. Não deveria ser, mas temos. E isso acaba sendo uma força. Tem hora que não tem alternativa, né? Exato. E aí eu acho que, pegando o engate com o nosso tema, e porque eu acredito que a cultura é um vetor fundamental, acho que quando você traz o Elias pra tirar uma foto e o carinho que ele tem, eu acho que é esse poder de conexão, né? Grotowski, que é um pensador, uma pessoa do teatro, né? Um polonês, ele já dizia que o teatro é encontro. Teatro é encontro. Olha que interessante isso. É importante. Sem encontro não tem comunicação, não tem transferência, e aí automaticamente não tem crescimento. Que legal. Tem uma fala de Platão, a gente tá falando de Grécia Antiga, mas tem muito tempo isso, pessoal. Tem uma fala de Platão que eu gosto muito, que ele diz assim, não importa aqueles que fazem as leis. A gente tá falando da Grécia, onde a questão da legislação e o legislativo, ali era muito forte, ele fala, não importa aqueles que fazem as leis. E ele diz, traga-me aqueles que fazem as músicas. Ele, ressaltando o poder da cultura, ou da arte, ou do entretenimento, que é tudo a mesma coisa, eu repeti aqui, pessoal, em relação ao próprio legislativo. Me fala um pouquinho como é esse teu processo, quero saber como é que você veio pra Brasília e como é que você entrou na arte do teatro, Gil? Vamos lá. Eu acho que eu vim a Brasília meio seguindo o faroeste caboclo, né? Não tinha medo até o João de Santo Cristo. Ok. Legião Urbana, manda um abraço, nosso querido Renato Russo. Então, cheio de sonhos, né? Como eu disse, eu sou de Porto Alegre, mas criado no interior, né? Dos grandes do sul. Uma cidade que tem menos habitante que Ceilândia. Mas também, ó, Ceilândia é a cidade mais populosa do DF. Então, faça a comparação aí, né? Nós estamos falando, obviamente, de Brasília, 3 milhões e meio de habitantes, né? Caminhando pros 4. Então, veio pra Brasília cheio de sonhos. Tinha menos de 200 mil pessoas lá. Lá, 400 mil. 400 mil? É. Acho que Ceilândia deve estar com meio milhão? Tá com 600. Ceilândia já tá com 600? É, mais de 600. Então, eu chego cheio de sonhos. E eu agradeço muito a Brasília, porque vai desenvolver a minha parte cultural e profissional aqui. Você chega aqui com que idade, cara? Eu chego com 21 pra 22. Você veio sozinho ou você veio com a tua família? Sozinho. Sozinho. Você já tava envolvido com arte? Já fazia teatro lá. De uma forma muito mais amadora ainda. Flertando com um profissional, mas não um profissional mesmo. E aí eu venho pra cá e vou, aos poucos, conhecendo os artistas da cidade. Grandes mestres que até hoje eu tenho contato. Cita alguns aí. Só pra gente... É importante a gente saber, porque muita gente acha que Brasília não tem cultura. Mentira, viu? Olha, eu vou dizer um negócio. Eu tenho trabalhos que eu desenvolvi no Rio de Janeiro e eu acho que Brasília... Não, tenho certeza. Brasília produz artistas de grande valor. Então, eu vou citar Zé Regino. Zé Regino é teatro. Zé Regino, ele é um artista de Brasília, com um doutorado em palhaçaria na Europa. Então, ele trabalha muito com o riso. Cara, as pessoas nem sabem que isso existe. E é interessante quando você fala do... Doutorado. É, quando você fala do Platão, Platão também dizia que nós devíamos controlar o riso. Se você quer se manter como um líder, é importante você vigiar o riso do povo. De preferência, evite que ele sorria. Fica a reflexão de Platão, hein? É, boa. Excelente reflexão. É, perigoso. Então, o riso com Zé Regino. Francis Wilker, que trabalha muito com esse olhar para a arquitetura de Brasília. E como a arquitetura vira cenário, vira narrativa, falando da cidade do poder, né? Que como Brasília é conhecida no país todo. Então, tem grandes nomes, grandes nomes influentes. Falecido recentemente, Hugo Rodas, que ele não era brasileiro, mas ele escolhe Brasília para ser a casa dele e sendo professor até se aposentar na UNB. Então, pessoas que formam grandes artistas e quando vão para fora, vão para São Paulo e para o Rio, chegam muito completos. Olha que bacana. Com toda certeza. Que bacana, que bacana. Você chegou em algum momento, ou até queria saber, hoje você vive completamente voltado para a arte ou você está com o pezinho em outros lugares também? 100% ligado à cultura. Houve algum momento que você teve que dividir ali por uma questão de grana e tudo mais ou não? No começo da minha história com Brasília, eu dividi sim. Tive uma empresa por 10 anos. E quanto mais eu trabalhava com a empresa, mais eu me distanciava da arte. Era empresa de quê? Era de transporte. Ok. Transporte escolar, que é um vetor que movimenta muito a cidade também, né? Pela quantidade de escolas que tem a cidade. Então, eu tinha uma empresa com uma sociedade e ao longo dos 10 anos eu percebi que eu estava me distanciando daquilo que até eu tinha chegado aqui. E aí eu falei, tem que fazer uma escolha, né? Porque a arte também te exige que você dedique tempo a ela. Senão eu fico naquele nicho dos que acham que estão fazendo e tem os que fazem. Acho que para tudo na nossa vida, né? Tem os que fazem de fato e dedicam tempo e aí é estudo. Para quem acha que a cultura, música, dança, teatro, tudo que você listou não envolve muita disciplina e estudo está muito equivocado. Eu digo que a primeira coisa que vem para a arte é disciplina. Então, quando eu percebi que eu estava me distanciando, eu falei, não, acho que eu vou ter que fazer uma escolha. Porque aqui, como empresário está me demandando um tempo absurdo e eu não consigo dedicar tempo. E aí, quando você coloca na balança a questão da saúde emocional, né? Que é algo que está super em alta. Como é que eu equilibro essa gangorra? Aí eu fiz uma escolha de dedicar o meu tempo de forma integral para a arte. E aí, nos últimos seis anos, trabalhando com a arte dentro da periferia mesmo. E aí é onde que eu digo o vetor de transformação. E é para todos. Quem mexe com a arte, ele é transformado. Se ele não se transforma, ele não está fazendo. E com as pessoas que eu comunico dentro de um palco. Se eu estou em um palco com um espetáculo, eu estou querendo comunicar. Eu estou querendo, de alguma forma, conversar com você. E se eu vou para uma sala de ensaio ou para uma oficina livre com jovens, eu preciso conhecer a realidade deles. Para depois começar a interferir. Interferir de maneira positiva, né? Então, uma das coisas que o teatro me ensinou nesses seis anos, quando eu começo a dialogar com a periferia, e eu sou um artista oriundo da periferia, lá no sul, o que a gente percebe de imediato, não é em todos, né? Mas numa parcela dos quais eu tive a oportunidade de conversar, é que a capacidade de sonho está completamente comprometida. Eu não sei o que é sonhar. As pessoas dizem isso para você. Você percebe. Você percebe pelo olhar. Você percebe por não ter um planejamento. Você percebe que a questão está mais no agora. Os problemas que estão eminentes. E através do teatro, você vai abrindo pequenas frestas de diálogo para outros setores. Eu digo hoje que 70% a 80% dos jovens que tiveram ou estão trabalhando comigo não vão ser artistas. Ou seja, não é a maioria. Não é a maioria. Mas podem e devem ser pessoas melhores. E parte de poder sonhar. Acreditar que pode sonhar. Quando, nesses seis anos desse projeto, foi constatado que, tipo, 20% talvez estavam com ambição de um ensino superior ou dentro do ensino superior. Hoje os dados são 70%. Repete os números anteriores? Era em torno de 20%. Você está falando de... Jogos. Pessoas envolvidas com o teu projeto. Com o projeto. Dentro do espaço que eu dialogava. Que era a ferramenta. E quando eu digo no campo pedagógico, eu chamo teatro de ferramenta. Quando eu levo ele para o palco, eu chamo ele de uma linguagem artística. Se você chega em uma instituição, uma NB, uma universidade, lá se entende teatro como uma linguagem. Mas quando eu levo ele para o vetor pedagógico, e trabalho com essas duas linhas, o artístico e o pedagógico, eu tenho que perceber que tem um vetor de transformação. Então, é uma ferramenta. Então, eu trabalho com teatro como essa possibilidade de te encontrar, de abrir um campo sincero de conversa e que a gente possa se transformar mutuamente. Eu não conhecia nada de Ceilândia, até aí, pela primeira vez, em 2019. Hoje, o teu projeto, ele funciona lá na região de Ceilândia? O coletivo artístico Sem Cena, ele fica na Ceilândia Norte. Esse coletivo, ele inicia no final de 2019, quando esses jovens começam a perceber que eles querem algo mais. A gente falou algumas vezes de Ceilândia aqui, para quem não é de Brasília, só para saber que Ceilândia, a gente está falando de periferia. Foi a primeira favela do Distrito Federal, foi a Ceilândia, isso logo na construção da cidade. E Ceilândia foi construída para que os trabalhadores, os candangos, aqueles que construíram Brasília, pudessem morar lá. A gente está falando aí, Ceilândia daqui, uns 25 quilômetros, né? Mais ou menos, do centro de Brasília. Que, é lógico, no passado era muito mais longe. A impressão é de que era mais longe, porque surgiram algumas cidades entre Brasília e Ceilândia. A gente tem umas quatro ou cinco cidades entre Brasília e Ceilândia. Antigamente era mato, e lá estava Ceilândia. Mas a cidade melhorou muito. Sim, a curiosidade que se tem sobre CI, é que CI, né? Que são essas primeiras três letras, indicam uma campanha de erradicação de invasores, né? De invasão. Centro de Erradicação de Invasores. E aí, essa Lândia veio com a questão da cidade, né? Que ela antes era periferia de Taguatinga. Hoje, como você disse, né? É a maior região administrativa, um polo cultural muito forte, é a maior festa de São João fora do Nordeste. Você está de brincadeira, cara. Com certeza. Fora do Nordeste é Ceilândia. Então, Ceilândia, Brasília, Distrito Federal. Olha a potência que nós temos, né? Dessa mistura, e principalmente com a chegada do povo nordestino, que vem para a construção da cidade. Muito legal. Então, começa como uma grande periferia. Hoje, passou esse bastão para o Sol Nascente, né? Que é a maior favela que se tem hoje na América do Sul. É, que no passado foi uma invasão da Ceilândia, tá, pessoal? Está colado ali na Ceilândia. Exatamente. Então, eu te digo que o que nós temos nas comunidades é uma riqueza muito grande. Muito bacana. E só uma última característica da Ceilândia aqui, porque tem que falar sobre isso. É claro que existem algumas cidades onde as pessoas são mais bairristas. Então, nós temos aqui, muito forte no Distrito Federal, a cidade do Guará, onde o pessoal é muito barrista, o pessoal é do Gama. E, sem dúvida nenhuma, o pessoal da Ceilândia, tem muita gente lá que tem muita grana hoje, e que fala, não, eu amo a Ceilândia e não vou sair daqui. Então, casa de dois andares, carro importado, na garagem. Mas porque ama a Ceilândia. Sim, é por tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Pelo que ela oferece. Obviamente que a gente não pode excluir também a questão de que, aonde tem grandes centros, né? de populações, a questão da escassez de alguns fatores. A segurança, a saúde e o acréscimo que vai ter de violência. Ceilândia sofre aí como qualquer outra grande população, né? Mas aí a gente tem que escolher para onde a gente quer olhar. Né? Copo meio cheio, meio vazio. É verdade. Eu acredito, ao longo desses seis anos, e eu conhecendo Ceilândia como ela é, a riqueza de jovens, artistas, jovens com conhecimentos que ultrapassam os meus. Olha só, cara. Então, hoje nós temos... Você fala jovem na que faixa etária? De 15 a 29 anos, né? Como a lei rege. Como a lei rege, como assim? É porque quando você tem a separação, então se entende-se que no Brasil, a juventude está na faixa de 15 a 29 anos. Tá. Então, para fins legais, a juventude está nesse bloco. A adolescência ali, 15 para baixo. Ok. E a fase adulta, se entende agora que 29 para cima, fase adulta. E se a gente olhar para essa parcela, é uma parcela muito importante que vai futuramente dar segmento que nós desejamos como melhoria de país, né? Então é um diálogo urgente com esse público. Me fala aqui, como é que as pessoas chegam até você, cara? Como é que você faz para poder captar esses jovens para estar fazendo parte do projeto? Então, existia um projeto que era executado, né? Pela IECAP, que realizava esse projeto junto com a Secretaria da Antiga Secretaria da Juventude, atualmente da Família e Juventude. Então tinha esse projeto que acontecia lá e aconteceu nos últimos seis anos. E aí oferecia várias oficinas, inclusive teatro. Então, vinham jovens não só de Ceilândia. Eu tenho comigo hoje, que eu continuo trabalhando, São Sebastião, Águas Lindas... São Sebastião é longe do oceano, cara. Arial, Samambaia... Então vem gente... Chegou a vir gente de Planaltina. Olha aí. Que atravessava para estar lá naquele espaço. É do outro lado do Distrito Federal, pessoal. É, é o extremo oposto. E aí, ao longo desses seis anos, os resultados que nós temos, além do que eu te falei, 70% hoje estão no ensino superior, nas áreas mais diversas. Psicologia, direito... Esse público, por exemplo, uma pessoa de psicologia, do direito, uma área que de repente não tem nada a ver com teatro, quando ele vai até você, qual que é o argumento? Ele está reclamando de alguma coisa? O que está faltando? Por que ele busca o teatro? Na psicologia, você vai ter áreas diretas relacionadas com a cultura. O psicodrama, por exemplo, vai abordar diretamente jogos teatrais para a percepção do outro e aí poder dialogar e poder conversar com o seu paciente, ver possível trauma. Então, na psicologia, dialoga direto. No direito, a gente sabe que um bom advogado tem que ser persuasivo. Então, ele tem que ter uma oratória impecável. Então, até se sugere em faculdades de direito que os alunos façam oficinas de teatro para desenvolver essa capacidade, porque se você for tímido diante de um júri, vai ter um problema muito grande. Então, você tem que ter uma facilidade com a oratória. Então, a gente fala de desenvolver pessoas nas mais diversas áreas. Porque eu tenho que ter o domínio do tempo, o domínio da fala, fazer uma leitura do espaço completo, como eu estou sendo interpretado naquele momento, se eu estou conseguindo comunicar o que eu desejo. Então, você trabalha todas essas competências dentro do teatro. E aí eu digo, o teatro, uma oficina de formação ou de iniciação teatral pode encontrar um grande ator e uma grande atriz que possa marcar uma geração. Eu olho hoje principalmente para a oportunidade de marcar a transformação dessa pessoa, independente da área que ela for. Porque eu acredito que se ela se tornar mais humana em qualquer área, a gente já consegue caminhar para uma sociedade mais equilibrada, mais justa. Ainda mais hoje numa geração que a internet nos deixa numa sensação de que onde reside a verdade. E se o teatro trabalha com uma narrativa, eu também tenho que entender qual é a narrativa que eu estou me conectando, que faz sentido para mim e para o outro. É mover a pessoa do eu. O teatro diz que primeiro somos nós. Para depois o protagonismo. Acreditamos piamente nessa transformação, nessa forma de enxergar. E aí, perante os números que eu estou te falando, de 70% hoje no ensino superior, dentro desse grupo de... Hoje eu trabalho com 35 jovens na Ceilândia. Nós já temos 10 com reconhecimento pela Secretaria de Cultura como agentes culturais. Eles estão reconhecidos pela Secretaria de Cultura para escrever projetos, captar recursos. Isso é a pessoa física? Pessoa física. Porque a Secretaria, você entrega o seu material lá como artista, comprova que você realmente é atuante, e eles vão ver, não, realmente, você é atuante, realmente está trabalhando como artista, está num caminho de uma jornada e te valida como iniciante ou se você já tem uma carreira consolidada e nunca quis ter esse CEAT que eles chamam, né? Que é esse certificado. Então, hoje, temos 10 jovens com esse reconhecimento. Um deles já com reconhecimento do DRT, que é o que te reconhece profissionalmente como ator. Sim. Que tem dois caminhos de você ser ator profissional. Bacharelado na universidade, ou então você trabalha, faz o seu portfólio, procura, né, o agente responsável por emitir o DRT, que é o SATED aqui no DF, e entrega esse material, eles vão avaliar e vão dizer, não, realmente, você comprova, trabalha minimamente dois anos, tem que ser no mínimo dois anos ou mais. Então, um desses jovens já foi reconhecido. Isso, para mim, são números que comprovam a seriedade de um trabalho. Eu estava falando com uma amiga essa semana, eu digo, nós que trabalhamos com artista não pode se furtar do compromisso de fazer sério. Ah, que bacana. Não dá. Me conta aqui, cara, você está com 30 e... 30 e de quê? De carreira? Porque de idade já foi muito. 44. Não, da garotada que está contigo lá. A faixa etária? Não, não, a quantidade. 35 jovens. São 35, 35 jovens. Hoje o teu trabalho, ele está mais voltado para a formação ou vocês têm espetáculos também? A gente tem espetáculos. Hoje, então, o coletivo é uma companhia que produz espetáculos. Já foram cinco espetáculos produzidos pós-pandemia. Teve um antes da pandemia. Vocês retomaram quando? Em 2022? A gente não parou em momento algum. A gente produziu online. Está de brincadeira. Dois espetáculos em tempo real. Nós produzimos mini documentário, documentário, curta-metragem, média-metragem. Então, a gente ficou produzindo o tempo todo pela internet. Você tem a questão do cinema também, então? Tenho a linguagem com o cinema. Não sou especializado, né? Ok. Mas, acaba que uma coisa que a arte propõe para o artista no Brasil é que ele tem que ser multifacetado, né? Eu tenho que dar conta de escrever um projeto, eu tenho que dar conta de ser produtor executivo, eu tenho que dar conta de ser o produtor geral, eu tenho que ser o comunicador desse produto. Cara, o artista, ele é, acho que desde sempre, né? Ele é um empreendedor. Precisa ser. Mas, assim, a gente fala muito do Brasil, mas quando a gente vai ver filmes americanos, é muito comum você ver o ator principal ele ser um dos executivos do projeto. Hoje, mais do que nunca, né? Então, produtor executivo, aí tem lá o nome do ator principal, muitas vezes. Porque o produtor executivo, para quem não sabe, é o cara que vai atrás do dinheiro. É. Que é o grande desafio para a gente poder ter a arte rodando bem aí, a grana é fundamental para todo, né? E é o que distancia, é importante quando você faz esse comentário, o que nós ainda estamos desenvolvendo, né? E, obviamente, que o cinema no Brasil é uma forma de operar. ... não agora do governo. Mas como é que é o reconhecimento tanto do empresariado, e aí vamos falar do empresariado local, porque a gente está falando de cultura de Brasília, quanto da população, no sentido assim, vamos fazer um festival ou vamos fazer um espetáculo e as pessoas virem, não para prestigiar também, mas para poder usufruir da cultura. Aí eu vou fazer um paralelo, né? A gente está falando muito sobre o meu trabalho desenvolvido na Selândia e o Sem Sena. Eu faço um outro trabalho paralelo, e aí é por isso que eu sou muito forte no diálogo com a juventude. Desde 2015, oficialmente, né? Em 2014, eu faço um projeto piloto, que é um festival estudantil para estudantes. Nós realizamos, ano passado, a oitava edição. Ao longo desses oito anos de execução, foram mais de 11 mil pessoas assistindo. Ah, bastante. Produzimos mais de 90 espetáculos, né? Das escolas. É feito dentro das escolas? Ele não, ele é feito em teatros. Tá. Então, a ideia do projeto é proporcionar ao estudante que ele possa ter uma vivência mais próxima do profissional possível. Então, ano passado, foi dentro de três teatros super relevantes do DF, o Sesc Ceilândia, que hoje é o teatro mais bem equipado pela condição de não cobrar uma pauta. Então, ali, você pode conseguir de forma gratuita através de um edital. Então, é o mais bem equipado e com capacidade de 420 pessoas. Legal. Então, a gente fez no Sesc Ceilândia, Sesc Itaguatinga e no Teatros Bancários. Então, além de fazer... Teatros Bancários, que ficam aqui no Plano Piloto, em personalização da Asa Sul. Exatamente, na Asa Sul. Então, além de gerar essa oportunidade para os jovens, a gente fez com que esses trabalhos circulassem em três regiões administrativas, movendo escolas de 12 RAs. Então, tinha Asa Sul, Asa Norte, nós tínhamos Lago Sul, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, nós tínhamos Sobradinho, Cruzeiro, Escolas Públicas e Particulares. Aí, por que Públicas e Particulares? Porque eu também acredito que a arte pode diminuir esse abismo que nós temos entre duas realidades. Porque se eu tenho uma realidade de ensino na periferia, uma realidade de ensino nas escolas privadas, sendo ela numa periferia, sendo ela numa outra região administrativa ou no plano piloto, nós sabemos que tem diferenças de como a educação é abordada. Mas como é que eu faço com que esses jovens se enxerguem como iguais? Se talvez você, por uma condição melhor de educação, pode alcançar um espaço de relevância no futuro, e como é que você olha para os demais? A minha responsabilidade. Então, a gente pega esses dois nichos, público e privado, e coloca junto para dialogar. Então, uma das ferramentas desse evento, desse festival, é justamente no primeiro dia todo mundo se encontra numa escola, que é o único momento que é dentro de uma escola. Chega, estão todos, ano passado eram 340 estudantes participando. Que legal, cara, bastante. E aí coloca todos eles em condições de igualdade. Como é que faz? Divide todo mundo em 10 grupos com 34 pessoas, e descomeça o festival que ele tem caráter de mostra competitiva. Melhor ator, melhor atriz. o que a gente percebe nas últimas oito edições e que quando termina o festival todos estão parabenizando o vencedor porque viu que foi mérito. Então, é uma meritocracia realmente de identificação. A tua vitória também é a minha vitória porque a gente se conheceu lá no começo. E eu torço por você também. Porque é diferente de eu torcer só por mim. A gente vive numa sociedade que está duelando entre o coletivo e o individual. Sobre eu, 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 eu e isso vai nos distanciando um do outro. E aí, por isso a gente nunca precisou tanto de uma profissão que é a psicologia. Nunca se precisou tanto da psicologia como hoje. Do indivíduo precisar se identificar sobre eu estou fazendo tudo isso para quê? Com qual finalidade? Qual é o meu sonho de futuro? Né? E eu tinha a visão antigamente de que a juventude está na mão dela o futuro. Não, está na minha mão o futuro. Porque se eu não dialogar bem com a juventude o que eu vou ter é reprodução dos erros do passado. Muito legal. Só ler aqui rapidinho o dia a gente vai ter que fechar aqui, irmão. Mas o pessoal mandou recado aqui. Ana Beatriz França mandou aqui. Dio Dias orientação e direção de puro afeto. Admiração e carinho sincero. a Magic Day também está mandando mensagem aqui. Conheci uma menina que entrou em artes cênicas na UNB por conta da experiência que teve no Festa. Festival que eu faço. Ah, legal. Ela disse que fui lá e que ela teve certeza que queria viver disso. Muito potente esse trabalho. Pessoal, esse bate-papo é muito bacana aqui com o Dio. Tem muita coisa interessante dentro do Dio além da arte. Tem muita reflexão e eu acho que muito propósito que você está agarrado nele. Muito bacana ver isso. Muito jovem ainda, 44. 44 anos. Está só começando, pessoal, para valer. Mais uns 40 anos de muito trabalho pelo menos. Dio, quem quiser te conhecer, quem quiser conhecer o coletivo, quem quiser estar próximo das informações, quem quiser conhecer a festa, como é que faz? Então, para o coletivo artístico sem cena, arroba cincena. C-E-I-N C-E-N-A. Pegou aí, pessoal, lá no Instagram. Vocês conseguem ver, gente? De qualquer forma, para quem está acompanhando. Aqui na câmera, sem cena, arroba sem cena, arroba sem cena e sem cena.com é o site. Para o festa, se quiser entender um pouco mais do festival, com certeza, ano que vem vai acontecer a nona edição, arroba vem para o festa. Tem todas as informações de todas as edições lá. E quem quiser me acompanhar, arroba Dio Dias, Dio com dois L, Z no final, underline nas duas pontas. Pegou aí, pessoal? Arroba underline Dio com dois L, Dias com Z no final, underline. Isso. Cara, obrigado, sucesso. Portas estão abertas aqui. Muito obrigado. Dá o show aqui, vem. Um dia vem e traga a galera aí. Com certeza, agradecer mais uma vez a oportunidade de fala, do diálogo. Obrigado mesmo. Sucesso para o programa e que possa sempre trazer muitas reflexões, muitos diálogos para a gente tecer aí um futuro melhor. Obrigado, Dio. Pessoal, a gente vai se despedir aqui do Dio Dias. Quem vê na sequência é uma dupla. Vanessa Malafaia e pastora Dai Gonzaga são cofundadoras do projeto Teacolho. É interessante porque o nome é TEA, de TEA, que é o Transtorno do Espectro Autista. Então, Teacolho. Fiz uma brincadeirinha aqui com as palavras, vai ser uma conversa muito importante. o tema é a importância do acolhimento e empoderamento das famílias atípicas. A gente vai ver quanto que, principalmente mães, a família como um todo, mas principalmente mães estão tendo um grande desafio, mães atípicas, nesses momentos atuais do Brasil. Tem muita coisa para a gente arrumar nessa nossa casa chamada Brasilzão. Senhoras e senhores, Dio Dias, a gente já volta. Valeu, meu irmão. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado. ¿no? No. No 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 no